Os moradores do bairro Morumbi se reuniram para reivindicar uma solução para o problema. Este imóvel abandonado foi transformado em um moquifo, onde usuários de droga e moradores de rua praticamente destruíram o local. Nos cômodos, tudo o que havia de valor, como fechaduras e até as portas, já foram furtadas. Quando nossa equipe chegou no local, havia alguns moradores ainda dormindo em um dos cômodos. Aqui dentro do imóvel, onde antigamente funcionava uma capela, um local de orações, um local bonito, asseado, a gente vê no que ele se transformou. Olha a quantidade de lixo aqui dentro. Até para gravar, está difícil de ficar aqui. O ar tem um odor insuportável. É muito difícil ficar aqui dentro e todas as noites dormem aqui. A população não suporta mais essa situação. Inclusive, já houve crimes praticados por pessoas que utilizam aqui esse local. Se transformou, na verdade, numa boca de fumo aqui na zona sul de Pato Branco. A presidente da Associação de Moradores do bairro Morumbi, Amélia Constantina de Oliveira, diz que a situação está insustentável. Está abandonado isso aqui. Ninguém faz nada. Ninguém toma providência. Daí fica essa situação, né? E daí incomoda até. Eu cuido ali do polo esportivo à noite. Da comunidade. Da comunidade. E estão sempre ali. Um quer latinha, outro quer banheiro, outro quer água. E a gente se sente insegura, né? Porque eu fui assaltada ali dentro do polo. Não sei se na época ele estava aqui ou não. Agora diz que não mora mais aqui. Foi o que as polícias me falaram. Mas a gente se sente insegura. Tanto é que eu não fecho o polo à noite. Sempre alguém fica comigo. Tem que ter alguém junto. O último que joga, o último time me espera. Eu fechar, me leva para casa. Porque eu estou me sentindo muito insegura. Os moradores do entorno também denunciam a situação. A gente, no caso, trabalha à noite. Também viaja à noite. Daí acaba deixando a família. Cada pouco a esposa está ligando para a gente. E está bem complicada a situação. Do jeito que está. E não dá de ficar. Alguém tem que tomar uma atitude do jeito que está a ser, né? E vocês têm alguma sugestão aqui por parte dos moradores? O que fazer com isso aqui? Na verdade, pela estrutura que é isso aí, eles realmente podiam fazer uma escola, alguma coisa do jeito que está precisando, né? Fazer uma escola, um posto de saúde, alguma coisa, né? Que ocupasse pelo tudo a estrutura que tem. Não precisava desmanchar, né? Aqui é um lugar que tem muita passagem pernói. Então, ficam ali um pessoal de rua. A gente não sabe de onde que são essas pessoas. O que a gente observa é que são os homens jovens. Eles chegam ali com mochila nas costas, entram e saem. Dizem que tem 10, 12 ali. Ficam. E a gente preserva a segurança das famílias. Aqui passa criança toda hora para ir na aula, senhoras, pessoas que vão trabalhar. Então, a gente não sabe de onde vêm essas pessoas. Até porque eles são, a maioria, eu acho, que são dependentes químicos. Então, a gente não sabe o que esperar deles. Mas isso não é o caso. Isso é outra história. O que a gente se preocupa agora com o calor de novo, chegando o verão aí, ó. Pedem tanto para cuidar. A gente cuida os terrenos da gente por causa da dengue. Cuida, cuida. E ali, ó. Como vocês puderam ver ali, ó. O lixo que está ali, a sujeira que está ali, o mal cheiro que está ali, isso aí é uma casa para o mosquito da dengue. Então, a gente pensou assim, vamos chamar a reportagem, vamos ver o que vocês podem fazer por nós. Porque realmente é um grito de socorro. E depois disso, a gente vai ver se vai para o Ministério Público, vai ver o que a gente faz.